Vai passar um vazio tão sem fim A saudade mora em mim Durmo com essa dor Sem o teu calor Eu ainda gosto de você Eu ainda vou me acostumar Eu ainda vou esplandecer Eu ainda vou me apaixonar Eu ainda vou poder sorrir Eu ainda vou te encontrar Sem nada, sem nada, sem ti Eu ainda vou poder sonhar Eu ainda vou te perdoar E acabar Nem quero te ouvir Eu ainda vou poder sonhar Eu ainda vou te perdoar E acabar Eu ainda vou te perdoar Eu ainda vou te perdoar Eu ainda vou me acostumar Eu ainda vou esplandecer Eu ainda vou me apaixonar Eu ainda vou poder sorrir Eu ainda vou te encontrar Sem nada, sem nada, sem ti Eu ainda vou poder sonhar Eu ainda vou te perdoar E acabar Nem quero te ouvir Eu ainda vou poder sonhar Eu ainda vou te perdoar E acabar E acabar Nem quero te ouvir Eu ainda vou me acostumar Eu ainda vou me acostumar Eu ainda vou esplandecer Eu ainda vou me apaixonar Eu ainda vou poder sonhar Eu ainda vou te perdoar Sem nada, sem ti Eu ainda vou poder sonhar Eu ainda vou te perdoar E acabar Nem quero te ouvir Eu ainda vou fazendo Eu ainda vou me ocupar Eu ainda vou ganhar